Nem sempre devemos confiar em certas pessoas, principalmente quando elas dizem palavras tão doces, pois podem ser doces mentiras. É isso que vamos ver na nossa história de hoje. Aposto que ficou super curioso, então bora pro vídeo! Ei, mas antes, já deixe seu like e se inscreva no canal. Agora sim, vamos nessa! Eduardo Baptista era um rapaz que trabalhava arduamente, mas mesmo assim continuava a dever todo mundo. Por isso, ele não via a hora de um dia encontrar alguma coisa pra fazer que lhe rendesse uma boa grana. Recentemente, seu carro tinha quebrado e o conserto seria super caro. Pra piorar tudo, foi demitido por falta de pontualidade. Ele tentou explicar ao chefe o problema com o carro, mas o patrão foi inflexível. Assim, Eduardo estava com uma mão na frente e outra atrás, procurando desesperadamente por algum trabalho. Qualquer trabalho. Até que ele viu uma oportunidade. Um restaurante precisando de um gerente. Apesar de Eduardo não ter nenhuma faculdade, o currículo dele era de impressionar, pois trabalhava desde seus 15 anos e acumulava vasta experiência. E isso não era tudo. Eduardo era bom de papo, bom de lábia. Esse daí venderia até o gelo pra esquimó. Ele realmente tinha um dom com a oratória. Por conta disso, rapidamente conseguiu trabalho no restaurante. Os donos do restaurante eram os senhores Edmundo e Letícia Figueiredo, um simpático casal de idosos. Eles tratavam adequadamente os funcionários e a dona Letícia sempre caprichava nos bônus dos profissionais mais dedicados. Porém, o restaurante era apenas um passatempo pro casal. Isso porque o senhor Edmundo era engenheiro e tinha algumas empresas no ramo da construção. O casal tinha uma bela fortuna, mas era um gente muito boa e humilde. Eduardo era muito bem quisto pelos patrões e progredia bem no trabalho do restaurante. Logo, foi promovido a gerente geral do estabelecimento e passou a supervisionar o trabalho dos demais funcionários. Infelizmente, o senhor Edmundo escondia de todos que estava doente e, algum tempo depois, ele faleceu. Dona Letícia ficou devastada. Ela passava os dias aos prantos em sua casa. Não queria sequer voltar ao restaurante e pensava em fechar o estabelecimento. Eduardo, por sua vez, não queria ficar novamente desempregado e ter que recomeçar do zero sua procura por trabalho. Assim, ele resolveu fazer de surpresa uma visita pra idosa. Ela gostou muito da surpresa inesperada e foram juntos caminhar no parque. Com sua boa lábia, Eduardo conseguiu que Dona Letícia repensasse e desistisse de fechar o restaurante. Com o passar do tempo, o rapaz continuou levando a velha senhora pra passeios e, aos poucos, ela foi se apaixonando por ele. Quando Eduardo se deu conta disso, ele pensou que aí estaria sua grande bolada, casar com uma idosa rica e gastar toda a fortuna dela. Assim, o rapaz começou a namorar com Dona Letícia. A senhora se sentia feliz por ser desejada por um homem tão mais novo que ela. As palavras do rapaz eram doces e ela acreditava 100% nelas. Tudo que Eduardo quisesse, a idosa comprava. Relógios caros, roupas de marca, perfumes chiques. O rapaz estava no melhor dos mundos. O que Dona Letícia não sabia era que seu príncipe encantado era um verdadeiro mulherengo. Como ele tinha assumido a chefia de grande parte dos negócios dos senhores de mundo, Dona Letícia sequer ia aos estabelecimentos. Por isso, não poderia saber que o homem a enganava bem debaixo do seu nariz. Sempre que Eduardo falava com ela que iria se atrasar por causa de uma reunião de trabalho, a senhora acreditava. Assim, ele aproveitava o tempo livre saindo com garotas que aparentavam ser modelos de tão lindas que eram. Às vezes, o rapaz saía no mesmo dia com duas mulheres diferentes. Era um insaciável Don Juan. Em pouco tempo, Eduardo resolveu dar o próximo passo e pediu a Dona Letícia em casamento. A senhora não poderia estar mais feliz e prontamente aceitou. Afinal, ele era o amor de sua vida. Um rapaz ainda mais atencioso que seu finado esposo. Seria mesmo? Não demorou muitos meses até que oficializaram a relação em um bonito casamento num jardim super florido. Apesar da cerimônia ter sido para poucos convidados, como Dona Letícia era a viúva mais rica da região, logo os jornais noticiaram que ela estava se casando pela segunda vez. Deu tudo errado Num belo dia, Dona Letícia estava tranquilamente bebendo seu café e foi pegar as correspondências na caixa de correio. Entre alguns envelopes de contas e propagandas, a senhora viu algumas cartas sem remetente. Quando ela abriu, viu que em cada uma delas havia dezenas de fotos de Eduardo com outras mulheres. Foi uma grande surpresa para a senhora. Dona Letícia percebeu que estava sendo enganada o tempo todo. Depois de chorar por algum tempo, ela pensou que era uma mulher forte demais para gastar mais lágrimas com quem não merecia. Foi aí que ela planejou sua vingança. Começou a dar alguns papéis para Eduardo assinar, dizendo que eram documentos que apenas formalizavam que todos os negócios ficassem em nome dos dois. Como ele não esperava que Dona Letícia estivesse tramando algo, o rapaz assinava sem nem mesmo ler. O que Eduardo não sabia era que esses papéis eram justamente o oposto. Ele estava assinando renúncias de seu cargo de chefia nas empresas. Tempos depois, Dona Letícia começou a diminuir o limite nos cartões de crédito do marido. Ele notou que alguns estavam apresentando problemas, mas a senhora só dizia para ele tentar passar outro cartão. Assim, logo nenhum cartão funcionava mais. Quando o último parou de vez, Eduardo foi correndo para casa possesso de raiva. Queria explicações reais para aquilo. Porém, quando entrou em casa, viu que Dona Letícia tinha falecido. Ele pensou que finalmente teria sua bolada. O rapaz, é claro, fingiu sua pose de marido de luto e providenciou uma grande cerimônia para sua falecida esposa. Algumas semanas depois, veio a tão sonhada ligação. Era o advogado contatando Eduardo para ler o testamento de Dona Letícia. O homem não perdeu tempo e logo foi ao escritório do advogado. Com ansiedade, ele esperava pelas palavras do representante de Dona Letícia. E o que ouviu lhe deixou totalmente incrédulo. A carta dizia, Eu, Letícia Figueiredo, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo todos os meus bens materiais para a lista abaixo elencada de instituições de caridade. Meus negócios passarão a ser geridos por uma instituição privada, também abaixo relacionada. E para Eduardo, meu doce e grande amor, deixo uma fotografia minha. Como assim uma fotografia? O advogado mexeu numa das gavetas e entregou para Eduardo um embrulho. Era uma fotografia bem recente da idosa. Ela estava toda sorridente. Junto tinha um cartão agradecendo a todos os momentos bons que passaram nos últimos anos e um lembrete de que aquele sorriso era por causa de Eduardo. O homem se corroía de raiva porque sabia que aquilo era um deboche. Na cabeça dele, a Dona Letícia tinha enganado ele esse tempo todo. Porém, o que viria a seguir seria o ponto alto da vingança da idosa, pois Eduardo perguntou ao advogado Como ela pode deixar as empresas com uma instituição privada se eu sou o dono delas? E a casa que também está no meu nome? O representante legal fez uma cara confusa e disse Ora, seu Baptista, como está me perguntando isso se o senhor mesmo abriu mão de tudo? Eduardo arregalou os olhos quando o advogado lhe entregou a pasta com todos os documentos que ele assinava cegamente. Ele espumava de raiva. Estava possesso de ódio. Saiu do escritório em fúria, batendo a porta na cara do advogado. Começou a ligar para cada uma das tantas mulheres que ele saía. Mas nenhuma atendia ou, quando atendia, dizia que não queria falar com um pilantra como ele. Eduardo não estava entendendo nada. Até que uma de suas amantes abriu o jogo com o rapaz e disse que recebeu fotos dele com todas as mulheres que ele saía. Junto tinha uma carta de Dona Letícia dizendo para que nenhuma se enganasse com o tipo de homem que ele era. Bom, não queremos ser moralistas, mas essas moças se envolveram com o Eduardo, mesmo sabendo que ele estava enganando uma idosa. Então, achamos que, nesse caso, não tem nenhum lado certo. Mas tem o lado mais errado que, obviamente, era o de Eduardo que foi o causador de tudo isso. Dona Letícia realmente não brincava em serviço. Mexer com os sentimentos dela foi uma péssima ideia. Não é, Eduardo? Super curioso, você já passou por alguma situação complicada e sobreviveu por pouco? Muitas pessoas que passam por essa experiência aprendem a valorizar ainda mais a vida. Nossa história de hoje é sobre isso. Continue conosco e bora para o vídeo! Apesar do nome incomum, Bruce Hollywood era apenas um sujeito normal. E isso é o que ele pensava. Mas tudo mudaria de repente. Bruce era coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Um belo dia, estava no estacionamento, entrando em seu carro, após um longo dia de trabalho. E, do nada, tudo ficou preto. O coronel estava tendo um ataque cardíaco sozinho na escuridão. E você sabe como são essas coisas, né, Super Curioso? A vida inteira da pessoa passa diante de seus olhos. Mais tarde, enquanto estava deitado na ambulância, indo para o hospital, dois arrependimentos surgiram em sua cabeça. Um era que ele não seria capaz de ajudar o filho com as inscrições para a faculdade. E o outro é que ele nunca agradeceu a japonesa que o deu à luz e o entregou para a adoção em 1960. O coronel foi adotado por um casal de militares que estavam a trabalho no Japão e nunca tinham se preocupado em saber o paradeiro de sua família. Foi preciso um ataque cardíaco para Bruce procurar sua mãe biológica, mesmo sendo algo que sua mãe adotiva tanto pedia para ele fazer. Infelizmente, sua mãe adotiva faleceu sem que pudesse ver seu sonho concretizado. Inclusive, seus pais lhe disseram o nome completo de sua mãe biológica e até se ofereceram para pagar a ele um voo para o Japão. Mas ele sempre recusou. Agora, a caminho de um hospital, Bruce pensava na mãe que nunca conheceu, na avó que ele privou seu filho de encontrar. O bom filho Após alguns dias, Bruce já estava plenamente recuperado de seu ataque cardíaco. Assim, ele resolveu começar a busca. Inicialmente, seu plano era enviar uma carta secreta para sua mãe, porque ele não sabia se outras pessoas tinham conhecimento de sua gravidez. Bruce queria que ela soubesse como a vida foi maravilhosa para mostrar sua gratidão. Assim, o coronel começou a escrever. Eu vivi a melhor vida de todos os tempos. Sou o coronel da Força Aérea dos Estados Unidos. Tenho filhos lindos. A vida é muito boa. Satisfeito com a carta, ele foi até a Embaixada Japonesa, mas as informações que ele tinha não eram suficientes para encontrá-la. Bruce entrou em contato com a Embaixada dos Estados Unidos em Tóquio e eles disseram a mesma coisa. O homem até tentou com um detetive particular, mas também não deu certo. Assim, ele desistiu e pensou. Quer saber? Eu tentei. Eu fiz todo o esforço que pude. É de fato lamentável. O coronel acreditava que não tinha por que continuar a insistir nisso e deixou para lá. Até que, alguns meses depois, ele estava no aeroporto a caminho de uma conferência militar na Alemanha. Como tinha chegado cedo para o seu voo, resolveu se sentar em um quiosque e esperar. Em outra mesa bem à sua frente, estava outro militar que ia para a mesma conferência. E eis aí que o mundo de Bruce virou de cabeça para baixo. Os militares começaram a conversar. O mais novo colega de Bruce era o almirante Harry Harris. Entre as histórias que compartilharam em uma conversa animada, o coronel ficou sabendo que a mãe do almirante também era japonesa. Foi aí que Bruce começou a contar a história de seu ataque cardíaco e o desejo de encontrar sua mãe. O almirante prontamente se dispôs a ajudar seu mais novo colega nessa busca. Bruce não acreditava muito que Harry pudesse de fato ajudá-lo, mas lhe deu todas as informações que possuía. Quando um estranho chama Dez dias depois, Bruce estava sentado em sua mesa no Pentágono e o telefone tocou. Era uma ligação da embaixada japonesa. Eles diziam, Coronel Hollywood, estamos muito felizes em lhe dizer que encontramos sua mãe, Nobuyoshi. Bruce ficou maravilhado e pediu a ajuda da embaixada para melhorar sua carta para que se enquadrasse bem com a cultura japonesa. O rapaz da embaixada disse apenas, Não vai haver uma carta. Ela vai ligar para você neste número de telefone em dez minutos e ela não fala inglês. Boa sorte. Com aquele tapa na cara, Bruce teve poucos minutos para procurar algum intérprete japonês disposto a fazer uma teleconferência. Ele conseguiu o tradutor e, momentos depois, o telefone tocou. Era sua mãe e ela estava chorando. O coronel começou a falar rapidamente, mas precisou esperar alguns minutos para que o intérprete passasse as informações para a senhora Nobuy. Ela chorava demais e Bruce começou a ficar impaciente pedindo explicações para o tradutor. O rapaz disse, Bem, amanhã é o aniversário de 65 anos da sua mãe e o presente de aniversário que ela sonhou a vida inteira é que você voltasse para ela. Sua mãe nunca se casou. Ela disse que em seu coração só havia lugar para um homem. E era você que ela sabia que voltaria. Então, o intérprete disse algo que o coronel mal podia acreditar. Sua mãe tinha seu próprio negócio, um restaurante chamado Bruce. Nesse ponto, o homem não estava mais acreditando nela. Mas acontece que, num gesto de uma mãe para outra, sua mãe adotiva levou para a senhora Nobuy uma fotografia do bebê antes de se mudarem para os Estados Unidos. Ela disse que o chamariam de Bruce e prometeu que lhe daria uma boa vida. O coronel estava em choque. A senhora do outro lado do telefone disse que iria aos Estados Unidos visitá-lo. Mas Bruce disse que não era para ela se preocupar, pois ele mesmo iria ao Japão. Dez dias depois, ele estava em Shizuoka, uma cidade perto de Tóquio, onde a senhora Nobuy estava. Cada pedacinho do que ela disse era verdade e sua história era realmente impressionante. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. A história não contada Sua mãe lhe contou a história que ele nunca soube sobre seu nascimento e adoção. O militar americano, que era seu pai biológico, havia iniciado a papelada necessária para se casar com a senhora Nobuy, mas foi enviado para a Carolina do Sul antes que a burocracia fosse concluída. Ele disse que ligaria imediatamente, mas não ligou. Quando telefonou muitos meses depois, a senhora Nobuy se recusou a falar com o militar, acreditando que ele não era confiável. Ela nunca contou sobre a gravidez. Seu pai se ofereceu para sustentar ela e o bebê, mas senhora Nobuy sabia que a vida seria difícil para uma criança mestiça no Japão. Assim, ela o deu para a adoção para Edward e Eleanor Hollywood. A senhora Nobuy estava tão desesperada para estar com seu amado filho que não queria passar nenhum minuto longe dele. Na primeira manhã em que Bruce esteve na sua casa, ele saiu cedo para correr e, quando voltou, encontrou sua mãe louca de preocupação. Na manhã seguinte, ele desceu as escadas às 5 horas da manhã para correr. Sua mãe já estava lá, vestida com agasalho. Ele disse que iria caminhar ao seu lado enquanto ela o acompanharia de bicicleta. Isso se tornou um ritual matinal durante toda a visita de Bruce ao Japão. O coronel começou a ir muitas vezes ao Japão e ele resolveu levá-la para os Estados Unidos. Ela começou a aprender inglês enquanto ele estudava japonês. Foram três excelentes anos após o reencontro, até a velha senhora vir a falecer. Pertencimento Para Bruce, encontrar sua mãe lhe deu uma identidade como um nipo-americano. Ele nunca quis entrar em contato com a cultura antes, pois se considerava feliz do jeito que seus pais lhe educaram. De acordo com Bruce, sempre soube que era adotado porque tinha traços asiáticos e meu pai era irlandês e minha mãe era norueguesa. E eles sempre me diziam, nós escolhemos você a dedo, então você é ainda mais especial do que todo mundo. E foi assim que seus pais lhe deram uma vida maravilhosa. Mas depois de conhecer sua mãe biológica, Bruce conseguiu algo a mais, um pertencimento. É por isso que, hoje em dia, ele é ativo na comunidade nipo-americana e faz parte dos conselhos de associação de veteranos nipo-americanos e do Memorial Nacional Nipo-Americano ao patriotismo na Segunda Guerra Mundial. Mas a senhora Nobuy deu a Bruce algo a mais, um pequeno pedaço de papel, caso ele quisesse encontrar seu pai. Ela havia escrito cuidadosamente em letras maiúsculas, Lois Basal. Após o falecimento da mãe, o coronel ficou curioso e resolveu verificar os registros militares atrás de seu pai biológico. Procurou várias vezes, mas não encontrou nenhuma menção a ele nos registros, o que era bem estranho. Ele resolveu deixar isso para lá. Acontece que, anos mais tarde, começamos a ter os tais kits de DNA vendidos por um preço bem acessível. Foi quando Bruce resolveu fazer um desses testes. Após receber os resultados, viu que a metade de seu DNA era do leste asiático e metade europeu. Até aí, nada de novo. Mas, ao continuar lendo o documento, ele se deparou com algo particularmente interessante. Havia uma pessoa nos resultados indicada com 100% de chances de ser seu primo. O sobrenome era Bazar, bem parecido com o nome que sua mãe escreveu no papel. Imediatamente, ele enviou um e-mail para o possível primo e explicou quem era ele e por que estava entrando em contato. Quando a esposa do primo respondeu, ele perguntou se algum parente serviu no Japão. Ela disse que sim, um tio já falecido, mas que tinha um filho. A moça deu o número de telefone de Louis Bazar Jr. para Bruce. O coronel aposentado mal podia se conter e simplesmente perguntou. Seu pai se chamava Louis Bazar? Quando o rapaz disse que sim, Bruce sentiu um arrepio na espinha. Ele estava falando com seu irmão. Para resumir a história, Louis era o irmão mais velho de Bruce e tinha 5 anos quando seu pai foi enviado para o Japão. A mãe de Louis faleceu no parto e, quando a senhora Nobuy rejeitou seu pai, ele também nunca mais casou, pois a amava profundamente. Os irmãos resolveram manter contato e, agora aposentado, Bruce e sua esposa vivem na Virgínia, cercados por uma família grande e amorosa. E não há um dia que ele não agradeça a sua mãe e ao destino pelo amor duradouro que lhe permitiu alcançar tudo em sua vida. Realmente, o amor de uma mãe é algo que move montanhas. E sabe quem também é uma mãezona? A nossa rainha do pop. Veja essa história sobre o filho adotivo da Madonna. Clique e assista!